Se o Décio tá lá no mercado, deve tá puto. Por que ele não voltar? Mas por que ele foi pro mercado nessa hora, mano? Tem que comprar mistura, né, mano? Que a esposa mandou. Nossa, cê é louco, mano. Meu pai não ia nem fuder, mano. Se a hora Coelho mandou o Décio ir pro mercado, ele foi. Ele chegou, o portão tá abrindo, vai vir correndo. Caralho, ele veio com tudo, mano. Ele veio rascendo na gomellinha, mano. Ele vai retirar do prásco. Porque ele esqueceu todas as compras que a esposa pediu. Ih, gostaram da escalação? Apesar de eu nem ter visto. Não, não, não. Mas vamos lá, mano. Confiança no homem. Olha, ele tá usando o P, mano. Se parecer com o Maturé, mano. O sonho dele é ser o Maturé. Confiança no torcedor. É o que faz um espetáculo bonito. Eu vou aumentar. Confiamos em você. Essa bosta aí. Quem? Vamos, chato pra porra, mano. Nossa, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Que golaço, meu amigo, rapazinho. Meu Deus do céu, mano. Que golaço do céu. Chuva, caralho. Vamos. Que golaço do menino, mano. Vamos, porra. Que golaço, porra. Vamos ganhar, porra, porra. Caralho, porra. Vamos ganhar, porra. Caralho, ainda bem que... Vamos ganhar, porra. Para comigo, Galvão, seu porra. Puta que pariu. Que golaço, meu irmão. O da hora é que o cara tomou... O varão tomou o tiro e toma o gol e olha pro bandeira, tá ligado? Mano, não tem nada, mano. Ah, demorou muito, mano. Ah, mano, o que que ele fez? Ah, ele é muito do retardado, mano. É muito do retardado, velho. Ah, quem foi esse Zé Pinga, velho? Foi o Rocha, cara. Ah, mano, se ele tinha pelo menos três opções, ele escolheu a pior, mano. Olha isso, mano. Olha que zado ali no Breno, mano. O Almeiras tem que ser... Mano, tem que matar o jogo nesses contra-ataques, velho. Tá tendo espaço, mano. Vamo, 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 vamo. O Almeiras tá sempre escolhendo a pior decisão. Mas o fácil, porra. É sempre a pior decisão, a pior escolha. Verdade, mano. Mano, tem que aproveitar, cara. Ah, não, cazinha, velho. Sai, sai, sai. Ah, vai botar no fundo. Caralho, mano. Ainda sobrou pra esse povo ainda, velho. Vai tomar no cu, mano. O time, eu não sei o que acontece, velho. Deixa tocar, puta liberdade do cacete, velho. Vai tomar no cu, viu, mano? Ainda tem que sobrar pra esse filho da puta ainda. Caralho, vai se fuder, mano. Pô, o Felipe Luiz sozinho fez o que queria, entrou do jeito que quis, mano. É sempre daquele lado lá também, vai tomar no cu. Ah, mano, o problema é não aproveitar, não aproveita os contra-ataques que tem. Caralho, mano, olha que liberdade o cara tem de vir de lá de trás. Caralho, ela bateu. Teve três contra-ataques pra fazer o segundo gol, mano. Teve três contra-ataques pra fazer o segundo gol. Olha isso, mano. Olha a liberdade, velho. Como que toma esse drible também, mano? Nossa, mas o Gomes foi embora, hein, mano? Veniu, hein, mano? O Marcos Rocha de novo, olha lá. É sempre o Marcos Rocha, mano. Sempre o Marcos Rocha. Não tem condição, mano. Mano, mas o Luan tomou a bola e tocou errado, né? Depois o Gomes tomou o... Ele caiu pra tirar. O Rocha dormiu. E o outro... E o Gomes tomou o drible, mano. É, agora não tá fudido. Isso é a verdade agora. É, agora não tem mais o contra-ataque. Agora não tem mais nada agora. Boa, boa, boa. Ah, vai tomar dentro, mano. Vai dar tudo, mano. Ele tá de sacanagem, seu maluco, cara. Impressionante, velho. Impressionante, mano. Ele vai apitar tudo, velho. Filha da puta do caralho pra mendista desgraçado. Pariu, é impressionante, cara. Aproveita, aproveita, aproveita. Aproveita. Pelo amor de Deus, caralho, derrubaram o Everton. Vai pra dentro, vai pra dentro, filho. Vamos, Wesley, vamos, Wesley. Vai ser sozinho mesmo. Ali, ali, ali. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Ah, foi do gol. Meu Deus do céu, velho. Isso, velho. Eu não acredito, cara. Que puta, que pecado, mano. Mano, ele fez certinho, velho. Fez certinho, mano. Bate veiga, bate veiga. Puta, que pariu, mano. Mano, o Breno fez perfeito. Ele fez certinho, mano. Pô, sem maldade. Jogar da porra, hein, mano. Deus do céu. Jogar, olha lá, mano. Puta que puta que puta. Ah, filho da puta, velho. Pô, por que que pode ficar com a roupa toda cheia de barro, de lama e o caralho e não pode ficar com o sangue? Ah, porque sangue é... Pô, velho. Vai passar doença pros outros, caralho. O sangue bate na roupa, já era, velho. Não, pô. Agora é cientista forense, cara. Não dá, velho. Não dá, velho. A galera falava se pegando o pé do Marcos Rocha. Não dá, mano. É toda vez a mesma coisa. Agora vai se puxar ficando. Vai tomando o cu, velho. Vai tomando o cu. Puta que safado, velho. Puta safada do caralho, velho. O sol, Abel. Mostra o saco pra ele, Abel. Mostra o saco pra ele. Paldito, velho. Puta que safado, velho. Parabéns. Que safado, velho. Que safado, velho. Nossa, que safado. Mano, como pode, velho. Como pode, mano. É muita safadeza, velho. Caralho, mal caráter. Filho da puta, velho. Mano, o maluco tá lá na área dele. Ele tá reclamando. Mas deixa o cara lá, mano. O que que isso vai mudar, mano? Ele é muito safado, velho. Ô, não tem como o time se manter calmo com o filho da puta. Olha isso, mano. Nem pegou, mano. Nem pegou. Nem pegou. Tem que dar cartão pra esse arrombado aí, mano. Boa bola. Ei. Aí, aí, aí. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Esse moleque é liso, mano. Esse moleque é liso, velho. Ai. Em cima da linha. Em cima da linha. Em cima da linha. Pênalti. Em cima da linha. Só vai anular se for muita sem vergonhice. Ah, deu falta? Ah, mano. Ah, não. Meu Deus. Não, mano. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não é possível, mano. Pô, não tem VAR essa merda? Não tem VAR? Não tem VAR isso aí? Mano, o VAR não olhou, mano. Ele voltou. Mas, caralho. Tem VAR? Tem VAR? Tem? Ih, fodeu. Nas costas dele. Vai, roxa. Ah, não, mano. Não tem VAR, mano. Ah, mano. Ele parou, mano. Não tem jeito. É sempre do lado dele. Sempre do lado dele. Não adianta. Ele desiste da jogada. De novo do lado dele. Ele tava marcando o cara e parou de marcar. É um filha da puta. Que vergonha, mano. É um filha da puta. Não tem jeito, mano. O que a gente quer desse lateral, velho? Não adianta a gente falar toda vez a mesma coisa, mano. Ele parou de marcar o cara. Ele simplesmente desistiu. Mano, que porra que foi essa que ele fez, velho? Olha o Marcos Rocha, ó. Ele tá marcando a Rascaeta, ó. Ele tá marcando a Rascaeta. Ele para. Olha lá, parou. 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 Deixa o cara chutar. Pegar a bola. Que golfe. Que golfe. Olha isso, velho. Olha o Marcos Rocha. Olha lá. Parou de marcar. Beleza. Tranquilo. Esse é o nosso lateral direito, rapaziada. Olha, olha que corno, mano. Olha ele desencanou, mano. Desencanou, cara. Desencanou, mano. Ninguém fechou o gol. O cara batiu o pé. Não é ficar pegando no pé dele. É porque ele é corno. Não tem jeito, mano. Quem que vai defender o filho da puta desse? Mano, que vergonhoso esse gol. Esse gol foi uma vergonha. Gol de Várzea, velho. Vergonha, velho. Vai tomar no cu. O time tem chance pra cacete. Não consegue fazer. Ponteiro contra caldado, hein, mano. Os caras... Mano. É, louco. Jogo fácil desse. Esse palmo eles conseguem complicar, velho. Tá maluco. Agora os caras vão tocar essa bola até que hora, mano? Cala a boca, velho. Bolão, mano. Morreu. Calma. Ah, Rony. Caralho, Rony. Mano. Pênalti, caralho. Pênalti, mano. É pênalti. Porra. Porra. Eu achei que ele tinha dado o toque de mão. Espera, espera que o Várzea aí. Eu pensei que ele tava surtando de loucura. Eu achei que ele tinha dado o toque de mão do loucura. Ah, foi pênalti, mano. Ah, você vai ver. Não, é remoto. Vamos, Veiga. Vamos, Veiga. Pelo amor de Deus, Veiga. Pelo amor de Deus. Sai daí. Eu tô uma droga nesse cara, viu? Pelo amor de Deus, Veiga. Ah, Veiga. Veiga. Tranquilo. É ângulo. Pelo amor de Deus, Veiga. Acabou, rapaziada. Acabou, rapaziada. Acabou, rapaziada. Acabou, rapaziada. Se fizer, acaba, né? Se fizer, acaba, filho. Acabou. Acabou, Luan. Luan, dá um pancadão no meio. Um pancadão no meio, Luan. Ah, Luan. Ah, Luan. Desistante, mano. Tá tomando o cu, porra. Desistante pra caralho, Luan. Ele não tomou nem distância aqui, filho da Luka, mano. Que porra de pênalti é esse, velho? Olha isso. Já bateu nem no meio, nem no canto, velho. Que perda de pênalti, velho. Carouco, mano. Mano, eu não tomou nem distância. Que desgraçado, velho. Não, desistante pra bater. Desistante pra caralho pra bater, mano. Muito desistante, velho. O Everton vai pegar de novo, Duvitinho. Caralho, que porra. Vai tomar no cu, Luan. Vai tomar no cu, Luan. Vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu, mano. Caralho, velho. Mano, ela só tem que esperar, Luan. Que pênalti, filha da puta, hein, Luan. Vai tomar no cu, cara. Ah, desistante, mano. Esse maluco já deu já também. Tomar no cu. Ah, já deu mesmo. Derruba as crianças. Caralho, mano. Basta aqui, Luan. Vamos, Danilo. Basta aqui, Luan. Vai, Danilo. Vamos, Danilo. Vamos, Danilo. Ah, não, mano. Vocês acabam com... Vocês são foda, mano. Na moral, mano. Viva, mano. Dois pedras. Mano, dois pedras. Vai tomar no cu, mano. Ah, os caras estão de sacanagem. Ah, vai tomar no cu, vai, mano. Vai se fuder, mano. Foi na trave, velho. Foi na trave ainda. Pensei que ele tinha pego, mano. Caralho, bate no meio, bicho. Vai se fuder, mano. Bate no meio, mano. É só fazer que acaba, caralho. Caralho, eu acredito. Esse pedra da puta, velho. Ah, não, mano. Caralho, Luan. Vai tomar no cu. Caralho. Que porra, mano. Ah, não, mano. Caralho, velho. Vai tomar no cu, Luan, seu filha da puta do caralho. Desgraçado, mano. Vai, Mike. Vai, Mike. Tranquilo, mano. Faz uma, Mike. Faz uma, Mike. Faz uma, Mike. Faz uma, faz uma. Ah, vai tomar no cu, mano. Olha só essas cobranças. Caralho, Mike, mano. Não sabe, por favor. Você não faz um. Olha a cobrança de corno, velho. Caralho, vai tomar no cu. Tira qualquer ganhado. Tira qualquer ganhado. Ô, vai se fuder. O time não pega, mano. Tá louco, cara. Olha essas cobranças, mano. Mas dois laterais se juntaram, dá um, velho. Ô, é uma coisa pra bater o pênalti que eu nunca vi. Caralho, mano. Que enraca do cacete, velho. Ah, mano. Vai fuder, velho. Toda hora depender do cara, mano. Pô, vai se fuder o Palmeiras, viu, mano. Caralho, que time, filha da puta. Caralho, velho. O time, mano, com essa porra na mão, velho. Não adianta, calma. Caralho, o time não sei o que acontece, mano. Título mais ganho. Cara, título mais ganho, mano. Pode crer, velho. Tá louco. Tem vantagem de dois pênaltis, mano. O time consegue entregar, velho. Puta, 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 puta. Vai encher o pé no meio do gol, mano. Fica vendo. Ah, vai tomar no cu, mano. Que palhaçada, velho. O time, filha da puta, mano. Caralho, o time, filha da puta, cara. Caralho, vai se fuder, Luan. Filha da puta. Luan, filha da puta, mano. Vai tomar no cegu, mano. Vai que era no cegu. Não se der com nós, mano. Vai no cegu. Te morder, mano. Vou cortar no cegu, Paulo. Mas diz assim, mano. Puta vantagem do caralho, mano. Puta vantagem do caralho. Vai se fuder. Vai se fuder. Vai se fuder. Filha da puta do caralho. Puta vantagem do cacete, mano. Time desgraçado, mano. Tem que te fuder, viu, mano? É o bicho do meu caralho. Seu velho desgraçado do caralho. Vai se fuder, time. Vai tomar no cu. Não adianta. Vai tomar no cu. Olha, meu filho da puta. Vai deixar esse desgraçado bater um pênalti. Puta fraudão do caralho. Mano, que preguiça, que pênalti preguiçoso, filha da puta, mano. Mano, o Palmeiras tinha uma vantagem de dois pênaltis, velho. Era só fazer, mano. Era só terribar e acabar, mano.